Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O que é que o senhor sabe? Uma nova espadadinha de velho de cima Filho Coração, a primeira espada do senhor queimar de braço Ah, mas qualquer coisa Se cruzarmos com meu irmão Talvez nós dois possamos riscar o nome da lista Se ele estivesse aqui agora, o que você faz isso? Falaria pra ele a hora pouca, mas eu poderia dormir Vai no mente, acaba com essa sua lista De pessoas governadas O que é que eu estou respondendo?